Bom dia a todos, meu nome é Paulo, como está ali na fotinho, sou carioca, engenheiro de produção por formação e honrado em ser o CEO da C&A desde 2015. Estou lá desde 2004. C&A, para quem não conhece, é uma empresa de natureza holandesa, fundada em 1841 e aqui no Brasil desde 1976. Parece ser sustentável, não? Bom dia. Fizemos o IPO da C&A aqui no Brasil, a única empresa que foi, dentro do grupo que é Capital Aberto, aqui no Brasil, foi em 2019. E o que eu quero falar hoje é sobre transformação através de times multidisciplinares e diversos. Queria dividir a nossa discussão aqui em três grandes blocos. Primeiro, o que diz respeito a quais são os fundamentos que eu entendo que estão por trás de uma transformação, de um processo de transformação de empresas. Segundo, queria falar um pouco da dinâmica da transformação por si só. E finalizarei com uma exposição de um caso que a gente viveu muito recentemente, que eu acho que traduz essa dimensão de transformação. Começando pela dimensão de fundamentos, eu acho que fundamento importante é, primeiro, obviamente, ter um propósito. O nosso propósito é, a moda é uma forma de você se expressar para o mundo do jeito que você quiser, do jeito que mais te convier. A gente tem uma dimensão de valores que é uma história muito forte. Imagina, uma empresa que foi fundada em 1841, sexta geração de uma mesma família que controla essa empresa há quase 200 anos, deve ter uma cultura por trás desse negócio. E eu confirmo para vocês que é realmente admirável e muito sólida e muito forte. Na nossa primeira declaração, na nossa declaração de valores, a gente fala respeito, ética e diversidade são inegociáveis. E isso é muito poderoso, porque não é só uma declaração. O assunto respeito é considerado por todas as pesquisas das pessoas que passam pela CEA, saem da CEA, como o fundamento mais forte que a companhia tem. Se você quer prosperar na CEA ou quer sobreviver na CEA, batendo na mesa, gritando, esquece, não tem essa possibilidade. E diversidade é um negócio que a gente vive. 70% dos nossos associados são mulheres. 58% das pessoas são pretos, pardos ou indígenas, hoje. E quando a gente fala sobre times, diversidade é absolutamente crítica, porque cada um tem uma forma de contribuir, de trazer conteúdo para aquela discussão. E respeito é a cola que une as pessoas. Você saber que pode falar sua opinião, ela vai ser ouvida. Não quer dizer que ela vai prevalecer, mas ela vai ser ouvida, vai ser de fato respeitada. Eu falo que empresa é um esporte coletivo. Tem várias especialidades que eu falo que o que é a CEA de verdade. A CEA de verdade, se a gente fosse fazer uma destilação do que é a companhia, a gente vai falar, é aquele momento em que alguém entra na loja e fala, ai, que lindo. A gente trabalha para isso. Não importa qual é a área, quem faz o quê, mas o que a gente faz de verdade é aquele momento, o ai, que lindo. E esse ai, que lindo, é uma história que tem, entrando no segundo bloco aqui, que tem uma dimensão de transformação muito importante. Eu costumo dizer que o seguinte, liderar hoje significa transformar. Todo dia. se transformar e transformar a companhia. Bom dia, Lenão. Se você pensar no varejo, a necessidade de transformação do varejo, ela é proporcional à velocidade da transformação da sociedade. E o que aconteceu na pandemia foi uma exponencialização dessa velocidade de transformação. As necessidades são outras, as expectativas são outras. E a companhia precisa se adequar e se transformar para estas novas expectativas, estas novas necessidades. E aí, o que eu digo assim, a sustentabilidade das transformações, para mim, está no poder das equipes. Porque o líder, imagina, se uma transformação está montada em cima de um líder, se ele sai, acabou a empresa, acabou a transformação. Que sustentação é essa? Então, a sustentação, no nosso ponto de vista, está exatamente na força das equipes. E por isso que a gente fala que a diversidade é tão importante dentro da formação das equipes, porque é exatamente na capacidade de contribuição única que cada um pode trazer para aquela discussão, para aquela equação. A dinâmica da transformação tem muito a ver com, primeiro, uma capacidade de identificar essas transformações que estão acontecendo na sociedade, nas necessidades, nas expectativas que os clientes têm. Depois, uma vez você ter entendido isso, você começa, então, a gerar alternativas. O que significa isso para a gente? O que muda nas jornadas dos nossos clientes hoje em dia? E que essas mudanças, de que forma a gente tem que construir outras soluções? E, uma vez que a gente constrói outras soluções, a gente precisa, então, que a gente fala, prototipar essas soluções. A gente prototipa essas soluções, testa com muita velocidade, aprende e, se der certo, se funciona, a gente escala isso rapidamente. Então, o que eu quero dizer é que, no final do dia, a transformação está ficando uma coisa mais contínua, de verdade, em que você, de fato, está o tempo inteiro fazendo esse ciclo acontecer. Eu entendo necessidades, construo soluções, eu testo, eu aprendo e eu escalo. E o case que eu queria trazer aqui hoje, que é a terceira parte da nossa conversa aqui, é exatamente uma cena que aconteceu durante a pandemia. A gente teve todas as nossas lojas fechadas em questão de 48 horas. E, nessa dinâmica, a gente falou, bom, mas agora as pessoas não podem ir na C&A. Como a gente pode levar a C&A para elas? Não a C&A só o online, o site, mas como eu consigo trazer a dinâmica daquilo que a gente se propõe, que é a de moda, como uma forma de se expressar para o mundo, que tem uma componente humana por trás disso tudo, muito importante. Como é que eu trago isso para as pessoas que estão nas casas delas? E daí surgiu a nossa discussão de fazer novos canais. numa conversa virtual com todo o time de liderança da companhia, a gente fala, mas o que mais que a gente pode fazer? Pô, eu ouvi dizer que estão fazendo venda por WhatsApp. Putz, vamos, vamos tentar fazer essa história. Como é que faz? Silêncio. Não sabemos, nunca fizemos. Ok, beleza. Quem vai entrar nesse time? Se a gente vai vender por WhatsApp, a gente precisa ter alguém de tecnologia para, de fato, entender quais são os sistemas, quais são as automações que a gente vai precisar fazer para fazer essa cena acontecer. Eu preciso do time de marketing, que tem a base de clientes, que é capaz de criar conteúdos. Eu preciso trazer meu time comercial. E eu preciso trazer meu time comercial com soluções de produtos, coleções, sugestão de looks. Eu preciso trazer meu time de operações, que é o time que está lá na frente da loja. Então, o cara está na loja, como é que ele pode contribuir com a dinâmica da jornada e o entendimento de como funciona a relação humana na hora que está na loja. Então, a gente vai juntando essas diversas capacidades, junto com pessoas, o time de pessoas que vai fazendo toda a capacitação das pessoas. E a gente, em um prazo muito curto, fez uma história que era zero virar, em um ano e pouco, 60% das vendas digitais da companhia. Isso é transformação. Mas como essa cena aconteceu? De fato, esse grupo multifuncional, a gente tinha capacidades distintas, como a gente falou, e uma dinâmica de cadência, que eu participava, inclusive, a cada semana, entendendo quais eram os progressos, quais eram os testes, quais eram os aprendizados, e onde tinha oportunidade para investir mais recursos e escalar soluções. ao final, a gente tem hoje milhões de pessoas que estão contactadas através do WhatsApp todo mês, a gente tem um NPS de 85, que é um NPS considerado bastante bom para um canal de varejo, e o canal continua crescendo loucamente. Então, para mim, resumindo e fechando aqui o meu tempo, que já acabou, transformação, como eu disse, para mim é um way of working da liderança. Entenda como líder que o seu papel é transformar. Segundo, para ser sustentável, precisa ter cultura forte e precisa ter times multidisciplinares e diversos. Terceiro, a dinâmica da transformação, você ter uma visão para onde você quer ir, habilidades complementares, cadência, novas soluções, testes, aprendizados, escala, isso você precisa, como líder, dominar, se você quer transformar de uma maneira sustentável qualquer coisa que seja. E eu gosto de terminar com um lema que a gente tem, que no final do dia, deixar aqui como... No final do dia, a gente fala, todos somos líderes e juntos somos mais fortes. Obrigado, ótimo dia para vocês. Obrigado, obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.